E é assim que você faz para mandar áudio no Instagram. Então, para começar, o que você precisa fazer é abrir o aplicativo do Instagram no seu dispositivo. Agora, aqui com o aplicativo aberto, o que você vai fazer é clicar aí sobre o ícone do bate-papo, que está localizado aqui na tela inicial do lado direito, aqui na parte de cima da tela. Então, eu clico aqui e o bate-papo foi aberto. Agora, o que você vai fazer é clicar aqui no botão pesquisar e digitar o nome da pessoa que você quer enviar esse áudio. Então, você clica aqui e coloca o nome da pessoa que vai aparecer e você clica nela. Aqui no meu caso, como eu já enviei uma mensagem para essa pessoa, ela aparece aqui para mim no campo mensagens. Então, eu vou clicar aqui nessa conversa com a pessoa. Então, aqui depois de clicar na conversa, a conversa com a pessoa foi aberta. O que eu preciso fazer para enviar um áudio aí é só pressionar aqui o botão do microfone, que está localizado aqui do lado direito na parte de baixo da minha tela. Então, é só você pressionar esse botão para começar a gravar o seu áudio. Então, você fica aí pressionando o botão e o áudio vai estar sendo gravado. Depois, você solta aí esse botão e o áudio é enviado na sua conversa.